Assim desejo a todos de coração Quero antes de voltar aqui a palavra santa de Deus que mexe sacudindo profundamente com cada um de nós Permitam-me fazer alguns registros Primeiro, na saudação Quero saudar o querido Dom Sebastião Duarte, bispo desta querida Diocese de Caxias Que nos acolhe, agradecendo a ele por me ter convidado para mim Para esta Romaria da Terra e das Águas E dando a oportunidade por esta convivência, por este olhar, por esta escuta de alargar o coração Porque bem sabemos que o coração do missionário se alarga quando vai ao encontro Sai de onde está e vai ao encontro do outro Escuta, vê e vive a experiência que pertence aos outros Por isso quero agradecer Agradecer, saudando na pessoa dele, todos os ministros, evangelizadores Colaboradores e todos os que se empenharam na organização deste tão importante evento Para a nossa igreja católica e também para toda a sociedade Particularmente aqui no Maranhão Saudação que estendo também ao senhor prefeito municipal e às autoridades aqui presentes Agradecendo pelo compromisso de apoiar aquilo que ajuda o povo a avançar na direção da justiça e da paz Quero saudar o querido irmão Dom Sebastião Bandeira e na pessoa dele saudar todos os irmãos bispos Aqui presentes e os bispos do Maranhão Saudando e reverenciando a todas as igrejas particulares aqui Desde a mais antiga, São Luís até a mais nova E assim reconhecer em cada irmão e irmã A importância de todos Fazendo com que a igreja seja uma igreja em saída E sonhando sempre com a igreja, filhos e filhas de Deus Com uma sociedade mais justa, fraterna e solidária O meu sentimento de alegria por estar aqui Trago também em nome de toda a nossa Conferência Nacional dos Biscos do Brasil Merecida reverência Merecida reverência